Tudo que é bom dura pouco e isso vai variar, né? Depois de meses em queda, os preços dos ovos voltam, o preço voltou a subir. A dona de casa estava feliz com a queda. Agora, com a subida, quem fica feliz são os produtores de ovos. E a culpa, segundo os especialistas, é pela demanda. O valor do produto, que vem caindo desde abril, chegou a subir mais de 14% em algumas regiões. Os maiores aumentos ocorreram para o ovo vermelho, que já vinha sendo menos ofertado em relação ao branco. De acordo com o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CPEA, a volta do período de aulas reaqueceu o mercado. As temperaturas mais baixas também favorecem o consumo.